A ação acontecerá no auditório do Shopping Cachoeiro a partir das 6 da tarde. Vai abordar o tema Como Deixar Minha Loja Mais Atraente, com participação do instrutor do SEBRAE, James Gama. As inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente na sala do empreendedor que fica no Shopping Cachoeiro, no segundo piso, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã e 6 da tarde, ou pelo telefone 3155-5292. São 50 vagas disponíveis. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, o objetivo é abordar os principais aspectos do merchandising visual para que os empreendedores participantes sejam capazes de traçar estratégias que impactem positivamente a gestão de seus negócios.